O que exige o tratamento desigual? Essa que é a verdade, essa que é a verdade. Concurso para a polícia militar, bom, em 12 minutos a mulher vai correr determinada distância e o homem outra distância, porque, senhores, por questões fisiológicas, não dá para exigir a mesma distância da mulher comparada ao homem. Então, cuidado com isso, porque nós temos que ter essas distinções, mas essas diferenciações, às vezes, são impostas pelo próprio princípio da igualdade. Vamos estabelecer que a mulher vai dar um pulo, a mesma distância do homem? Lógico que não. Se ligou no movimento? Então, apesar de haver o princípio da igualdade, não existe cota para deficientes, para pessoas com deficiência? Então, muitas vezes, o estabelecimento da diferenciação vai homenagear o princípio da igualdade. Então, muito cuidado com isso para você não vacilar, ok? Tudo bem. Então, vincula o legislador, vincula o aplicador, vincula a relação entre o paciente. Quando ele vincula o legislador, anota aqui, quando ele vincula o legislador, nós teremos uma igualdade na lei. Ó, nós teremos uma igualdade na lei. Psicotécnico, famoso teste psicotécnico. Olha só. Mas, antes disso, deixa eu falar aqui das relações homoafetivas. Veja só. Olha só. Psicotécnico da igualdade e relações homoafetivas. Vamos ver como é que o Supremo tem se manifestado a respeito disso. Prâncio tribunal federal. Então, eu vou abrir o federal. Aqui, eu quero que eu tenha uma linha com isso. Ó. Diz por isso. Essa é a linha. Diz por isso. Diz por isso. e a manutenção, a preferir a manutenção, a manutenção, a manutenção. O Supremo está dizendo Que a União estável Ó Ó A união Estável União estável Como afetiva É o mesmo status Da união estável Hétero Afetiva Hétero afetiva A união Estável Querido Os mesmos Ó, primeira coisa que tem que deixar Claro aqui é o seguinte O Supremo falou Se pessoas De sexos diferentes Possuem a possibilidade De viver em união estável As pessoas do mesmo sexo Também tem O Supremo, inclusive Nesse sentido Está mandando um recado Para um sabedão de notas Sobre A obrigação dele fazer Sabe, seja solicitada Uma estrutura pública De não estar A estrutura do mesmo sexo Diz o seguinte Bem simples Ó Querido Estabelecimento de cotas raciais Ofende a Constituição? O estabelecimento de cotas raciais Nas universidades Ofende A Constituição Ofende o princípio da igualdade Estabelecimento de cotas Nas universidades federais Ofende o princípio da igualdade Foi isso que o Supremo Teve que decidir Na DPF 186 E aí? Ei Eu não estou falando Eu não estou falando De cotas Nos concursos Quanto a isso O Supremo ainda não tem posição Quanto a isso O Supremo ainda não tem posição Tá Tem várias decisões De juízes De tribunais Se manifestando sobre isso Vários juízes Já declararam a lei De cotas raciais Nos concursos Inconstitucional Vários juízes já fizeram isso Mas Não temos posição sedimentada Ainda no Supremo Tribunal Federal Perfeito? Então Quanto a isso Não dá pra ser cobrado Em prova Pelo menos em termos De jurisprudência Do Supremo Agora O que o Supremo falou Foi sobre cotas E universidades Então aqui na DPF Muito bem Você vai dizer o seguinte Ó Cotas Raciais Nas universidades Ou faculdades Nas universidades Não ofende Não ofende O princípio Da isonomia Opa Vermelinho Pra manter o padrão Teste Psicotécnico Debe Ó Contexto a vocês Que eu não gostaria Não pra pagar Previsto Em lei E não Apenas No edital Deixa eu falar um trecho Cê Se cair na tua prova Que no concurso Tinha previsão No edital Mas não tinha previsão Em lei Considerando que O edital É além do concurso Pode acontecer isso E aí De jeito nenhum É isso Você prestou Concurso Para um determinado Carro Operador técnico Metro Metro Ferroviário Do Distrito Federal E aí Não tem lei Estabelecer Desigência Teste Psicotécnico Não pode É inconstitucional Tem até Summa Meu chapa Tem até Summa Summa Vinculante 44 Então Cuidado Teste Biscotécnico Debe Ser previsto Em lei E não Apenas No edital Tem outro Lá Se eu não me engano Um palográfico Aqui A mulher faz As pontinhas Aí ela fala assim Quando eu falar Já Eu vou falar Um Dois Três Já Quando eu falar Já Aí você vai Meu amigão Você já viu Que eu ando Com o papo Eu ando Com o outro Não sei o que Meu negócio Produzi meu irmão Aí E você olha Pro lado Meu irmão Tem gente fazendo Trabalho Vou fazer Pra risquir Porque aqui É um salto Lá Olhar Pro lado Vai ganhar De melhor Não Enfim Vou perder Essa desgraça Mas na verdade Você que está acostumado Fazer Biscotécnico Sabe Que você tem Que ter um equilíbrio Não pode sair Fazendo um monte Porque pode revelar A ansiedade E tal Não sei o que Mas o cara fez pouquinho O cara é lerdo O cara fez muito O cara é rápido É desequilibrado Gente É complicado Depende do dia Depende do dia Se a mulher pagou um sapo Pra você naquele dia Você ligou? Então querido Enfim Esse aqui Até mais tranquilo Porque de repente O cara faz assim Um risco sim Um assim Outro assim Ei Você não pode entrar Você fez pouco não Ok Mas enfim Querido Então Tem que ser portato Que ter os objetivos E cientificamente Comprovados Ó Então Cuidado aí Ó Esse negócio de sexo Cabra E tal Cuidado lá De fazer o teste psicotécnico Fala que não Que não E tal Esquece a verdade aí Ó Gente Então Se liga O movimento Ó Deve O teste psicotécnico Deve possibilitar Reexame Na via Administrativa Gente Na via judicial Sempre existirá A possibilidade de recurso Se você vai ganhar ou não É outra história Sempre existirá A possibilidade De você acessar A via judicial Até em homenagem Ao artigo 5º Inciso 35 Precisando da sua estabilidade Mas além Dessa possibilidade O Supremo Diz Que é Obrigações O estabelecimento Da possibilidade Do regime Da lei De para ser Ou da quantidade de recurso Você vai ganhar Outra história Mas se você vai poder recorrer Você vai Ok Ok